Olá, meu amigo. Olá, todo mundo. Hoje eu trago essa mensagem para vocês. Hoje eu trago essa mensagem para vocês. Eu tenho pensado sobre tantas pessoas e sobre tantos momentos na vida. Eu tenho pensado sobre muitas pessoas e sobre muitos momentos na vida em que nós não estamos dispostos de fazer o que é necessário para conseguir as melhores coisas na vida. Na qual nós não estamos dispostos a fazer aquilo que nós precisamos fazer para receber as melhores coisas dessa vida. Sometimes we miss the best things in life because of fear and because you're not willing to do what it takes. Muitas vezes nós perdemos as melhores coisas dessa vida por causa de medo, por causa que nós não estamos dispostos a arriscar. There is a great danger in being afraid of not taking a risk. Há um grande perigo em ter medo e não estar disposto a arriscar. The best things in life come just after that you take a risk. As melhores coisas da vida vêm somente depois de você arriscar. Do not be afraid of taking a risk. Do not be afraid of taking a risk. Não fique com medo de arriscar. Do not be afraid. Try to find strength. Tente encontrar forças to do what it takes to get the best blessings in this life. Tente então reunir forças para conseguir então as melhores bênçãos dessa vida. Today I brought this message for you guys. Let me read it for you now. Hoje então eu trouxe a mensagem para vocês. Deixa eu ler para vocês agora. It goes like this. Ela é mais ou menos assim. Sometimes you have to take a risk and fly in an adventure that will take you to a place where all your dreams will come true. One more time. Mais uma vez. Sometimes you have to take a risk. Algumas vezes você tem que arriscar. And fly in an adventure that will take you to a place. E voar em uma aventura que vai te levar para um lugar where all your dreams will come true. Onde todos os teus sonhos vão se realizar. Sometimes this adventure may be a new job. Às vezes essa aventura pode ser um novo trabalho. It may be college. Pode ser a faculdade. It may be a new city. E pode ser uma cidade nova. It may be a different state. Pode ser um estado diferente. It may be a new country. Pode ser um novo país. And a whole different culture. E uma cultura completamente diferente. I don't know. But you will identify. Eu não sei. Mas você vai identificar. So never be afraid of taking a risk. Então nunca tenha medo de arriscar. And fly in an adventure that will take you to the best places in life. E voa em uma aventura que vai te levar para os melhores lugares da vida. Where you will be able to have all your dreams come true. Onde você vai ter a capacidade de realizar todos os teus sonhos. Sometimes in this life we miss so many opportunities because of fear. Muitas vezes nessa vida nós perdemos tantas oportunidades por causa do medo. It is sometimes because you are not ready and not willing to fight. Às vezes é porque nós não estamos prontos e nem também dispostos a lutar. My friend, never give up. Never be afraid of taking a risk and of fighting. Meu amigo, nunca fique com medo. Nunca desista. Nunca fique com medo de arriscar e de dar um próximo passo. Nunca fique com medo de fazer aquilo que você precisa para ser feliz. Thank you so much.